Olá, pessoal, tudo bem? Tô passando aqui pra te dar um toque, que em virtude das eleições municipais, o Papo Animal volta em novembro. Isso porque eu, Leandro Amaral e Anderson Afonso do ABC em Off aqui, estamos muito empenhados na cobertura das eleições no Grande ABC, pra que você que nos acompanha possa fazer a melhor escolha na sua cidade. As entrevistas e as visitas de ONGs, nós vamos parar um pouco, porém, os boletins informativos com campanhas de adoção, eventos, denúncias e os principais temas do mundo da proteção animal, a gente vai continuar trazendo aqui pra vocês em boletins ou informativos. As entrevistas de estúdio, eu volto com os nossos entrevistados em novembro, ok? Um beijo no coração de vocês, obrigada pela compreensão e podem nos mandar material que a gente vai continuar divulgando. O Papo Animal não para, é só as entrevistas e as visitas. Um beijão no coração.